Bando Jovem Insetos inquietos invadem os campos Devastam cultura, mas são devorados Por sapos gulosos Só sobra uma mosca que pousa Na velha e a velha fiando Fábricas vêm para os trópicos Fingas, florestas, o solo, o deserto Aquece o planeta, derrete as geleiras Aumenta o oceano, o oceano Na velha e a velha fiando Vikings do norte da Europa Piratas, mapreiros, dominam a Islândia E cruzam o Atlântico atrás de outros povos Acabam encontrando a casa da velha E a velha fiando Júpiter bate em Saturno Que toca em Urano Que troca de órbita e pega seu rumo Pro lado da Terra Tem corpos celestes que caem na velha E a velha fiando Ela tem que fiar Ela tem que tecer Não dá pra confiar que amanhã vai amanhecer Que tentar O interminável véu Tem sido o que ela faz Terceiro que viveu Uma odisseia que não volta mais Ter sido é o que ela faz Quando os insetos inquietos invadem os campos Devastam a cultura Mas são devorados por sapos gulosos Só sobra uma mosca que pousa na velha E a velha fiando Fábricas vêm para os trópicos Fim das florestas E o solo, o deserto Aquece o planeta Derrete as geleiras Aumenta o oceano Oceano na velha E a velha fiando Víquins do norte da Europa Piratas, mapreiros Dominam a Islândia E cruzam o Atlântico Atrás de outros povos Acabam encontrando a casa da velha E a velha fiando Chúpiter bate em Saturno Que toca em Urano Que troca de órbita E pega seu rumo Pro lado da Terra Tem corpos celestes Que caem na velha E a velha fiando Ela tem que fiar Ela tem que descer Não dá pra confiar Que amanhã vai amanhecer Tem que tentar Até onde der Até onde sonha uma mulher Enquanto ainda puder Vive a trançar Fio por fio E a desfiar Noite desafio Volta a trançar Seu desafio Terceira melhor Tem admirável Interminável Véu Tem sido o que ela faz Terceiro que viveu Uma odisseia Que não volta mais Terceiro é o que ela faz Terceiro que viveu Uma odisseia Que não volta mais Terceiro é o que ela faz Tfeiro é o que ela faz Tenta- Tenta-